Olá amigos do YouTube, eu sou o José Luiz do canal Tutoriais SSE, hoje a gente vai para mais uma aula do nosso curso de Photoshop. Vou ensinar vocês como faz para tirar umas gordurinhas, diminuir as medidas das suas imagens, para quem não tem o Photoshop, eu vou deixar na descrição do vídeo, como faz para baixar e instalar o Photoshop, a versão mais fácil possível. Então, para quem quiser acompanhar, é só entrar aqui no nosso canal Tutoriais SSE, aqui em playlists nós temos aqui o nosso curso de Photoshop, ele já está com 3 vídeos, esse que eu estou gravando já é o quarto. Aí, aqui você pode acompanhar a primeira, segunda, terceira e a nossa quarta aula. E assim que possível, eu já vou estar gravando mais aulas aí também. Bom, então vamos lá. Ah, se você quiser ver aí como funciona para baixar, é só você entrar no nosso vídeo, ou esse vídeo mesmo que você está vendo aqui. Você vem aqui, você vem aqui, mostrar mais. Então, está aqui, aprenda como baixar, é só você clicar aqui e seguir lá o passo a passo de como baixar e instalar o Photoshop. Bom, então vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou vir aqui em arquivo abrir, eu vou abrir aqui já uma imagem, eu vou dar aqui CTRL J para duplicá-la e vou desmarcar aqui o olho da de baixo. E clica lá de cima. Nós vamos vir aqui em filtro e nós vamos vir aqui em dissolver. Se você estiver usando Photoshop em inglês, vai estar escrito Lickify. Bom, aqui no Lickify nós temos várias ferramentas. Eu vou começar por essa primeira aqui. Aí para você aumentar o tamanho aqui dessa bolinha. Tá vendo? Aqui você consegue aumentar. Eu vou deixar mais ou menos desse tamanho. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu dar um CTRL Z aqui, não gostei. Eu vou trazer um pouquinho aqui de dentro. Vou puxar um pouco assim. Ó, já deu aí uma certa diferença, né? Vamos puxar aqui também, né? Para não ficar estranho. Olha lá. Para quem viu fazendo, sabe que... Opa, não. Mas está um pouco estranho aqui na barriga, né? Mas porque você viu fazendo. A pessoa que já vê a foto pronta, ela nem repara. Olha, o problema aqui é essa parte de baixo, ó. Que dá para ver aqui que tem uma gordurinha ali caindo. Se você tentar puxar aqui, ela não vai subir. Isso aí a gente vai tentar resolver de outra maneira. Só que aí, com essa ferramenta aqui já vai ser difícil. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Sem danificar muito a imagem, né? Já deu uma melhorada, né? Só ficou aquela parte ali que a gente vai corrigir depois. Deixa eu... Dar um... Só diminuir um pouquinho aqui também para não ficar muito desproporcional, né? Aí. Aqui fica um pouco. Vixe. Já aqui embaixo... Não, está bom assim. Porque ele está de lado, né? Então, realmente tem que ser meio fino. Vou dar um OK. Olha lá. Então, esse é o... O antes e esse é o depois, ó. Já deu uma diferença. Eu vou pegar aqui... Eu vou pressionar CTRL mais no teclado. E vou tentar corrigir agora essa parte aqui, ó. Porque está... Está estranho, né? É... Bom... Vai ficar mais fácil... Eu cobrir isso aqui com a calça. Então, vamos pegar a calça aqui e trazer para cá. Deixa eu ver uma maneira mais fácil de a gente fazer isso. Eu vou fazer assim. Eu vou... Deixa eu ver qual ferramenta que eu vou usar. Eu vou vir aqui nessa terceira ferramenta e vou pegar esse aqui, esse laço poligonal. E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui... Selecionar aqui... Um pedaço da calça. Tem que pegar toda a parte preta, né? Não pode pegar nada de pele. Mais ou menos esse aqui. Vou dar um CTRL J aí para separar esse pedacinho. Se eu trazer ele para cima aqui, ó. Olha lá, ó. Já... Já deu uma melhorada. Tá. Está vendo? E... Quem vê nem percebe aqui a diferença. Só essa sombra mais escura aqui, que... Né? Dá para perceber. Deixa eu trazer um pouco mais para cá para ver como ficaria. Não, já não ficou legal. Deixa eu confirmar. Então, bom, né? Outro jeito estava melhor. Ó. É. Se quiser tirar um pouquinho mais, aí o que você faz? Faz a mesma coisa. Pega lá o laço poligonal. Seleciona aqui um... Mais um pedaço, ó. Um pedaço maior aqui, até. Dois cliques para confirmar. CTRL J. Lembrando que eu estou aqui na... Na imagem, né? Se você fizer isso lá de cima, não vai funcionar. Vou dar um CTRL J. Vou vir aqui e vou trazer um pouco para cima também. Vou tentar dar uma giradinha aqui para melhorar. Confirma no Vizinho lá em cima. Olha lá. Já. Só ficou um... Um outro detalhezinho aqui, ó. Está meio estranho. Vou tentar trazer um pouco para cá. Acho que esse detalhezinho ali já está nessa parte preta aqui, ó. Então... Está até mais fácil de resolver. Deixa eu colocar ele para cá. Aí aqui eu pego a borracha. Só dou uma... Apagadinha ali naquela ponta. Olha lá. Já... Já deu uma melhorada. Eu vou dar CTRL menos agora, né? Para diminuir o zoom. Está lá, ó. Já... Já entrou em forma. Deixa eu pegar ele. Está lá. Para a gente até fazer aqui um... Um antes e depois, ó. Só que tem que ser o contrário, né? Então... O que eu posso fazer? Clico nessa aqui. Seguro no CTRL, né? Do teclado. E... Para selecionar os três ali. E vou trazer... Para cá. Aí agora clico só no aqui de baixo. Trago para cá, ó. Então está aí, ó. O antes e depois do rapaz, ó. Vou até... Dar uma melhoradinha aqui nele, ó. Vou colocar aqui esse efeito. CTRL C e CTRL V. Não, CTRL C e CTRL V não. Desculpa. CTRL J, né? Para criar outro igual. Eu vou clicar ali e digitar. Antes. Está ficando em preto, né? É só eu... Selecionar aqui e trocar para branco. Ou a cor que você quiser. Está muito grande também. Vamos ver 70 minutos como fica. Ainda ficou grande. 60. Está bom. 60 está bom. Vou trazer ele mais para o meio aqui. Deixa eu ajeitar aqui no teclado que é mais fácil. Então está lá. CTRL J aqui no antes, né? Trago ele aqui para o lado. Vamos usar o mouse aqui mais rápido. Vou pegar aqui a ferramenta de texto. Vou chegar aqui pertinho, ó. Está vendo que tem um quadrado em volta, né? Se eu chegar mais perto, ele some. Está lá. Sumiu. Então eu clico. Delete, né? Para apagar essas letras. E digito. Depois. Traz um pouco mais para cá. Beleza. Então está lá. Nós temos aí o antes e depois já. Já deu para tirar ali a barriguinha. Isso funciona para qualquer parte do corpo, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Não, eu vou usar outra imagem agora. Então, depois que eu fiz aqui, eu vou salvar, né? Vou lá em salvar como. A outra coisa que eu esqueci de comentar. É interessante que você use uma imagem sem fundo, tá? Tire o fundo antes, em volta. Se você não sabe tirar o fundo, nós temos uma aula aí que nós ensinamos a tirar o fundo da imagem, tá? Eu vou deixar na descrição aí também. Aí você tira o fundo antes de fazer aqui essa alteração na imagem. Então, eu vou salvar. Então, eu vou salvar. E agora eu vou... Vou salvar aqui mesmo. Eu vou chamar ela de... Pronta, como ela se chama 2, eu vou colocar pronta 2. E vou salvar como JPG. Qualidade aqui eu vou colocar na mais alta. E beleza. Tá? Prontinho. Não salvo essa. Então, se eu for lá... Tá? Prontinho aqui, ó. Nós já fizemos aí a nossa montagem. Agora que eu reparei que tá faltando um pedaço do nariz do cara aqui, ó. Na hora de tirar o fundo, acabou sendo apagado o nariz dele. E eu vou até corrigir isso. Pra vocês verem. Nós agora aqui, um Ctrl mais. Tirei ele perto do nariz, ó. Tá faltando. Vamos vir aqui no filtro. Dissolver. Ctrl mais aqui também, né? Agora tá muito grande aqui. Vou diminuir. Pequeno demais também. Grande. Deixa eu digitar um 20 aqui pra ver. Opa! 20. Acho que o 20 vai dar. Aí eu venho aqui agora, ó. Olha só que bacana. Aí você vai falar assim, Nossa, mas não fica 100%. Não fica mesmo, mas já engana, ó. Vou arrumar isso aqui também. Um vai ficar um pouquinho diferente do outro, né? É meio difícil conseguir fazer. Eu vou até fazer aquela levantadinha aqui, ó. Como que a gente tem, né? Pra vocês verem que dá pra inventar aí um monte de coisa. Olha lá. Pronto. O cara já tem o nariz de novo, ó. Encontro menos agora, né? Pra poder ver. Só essa parte preta aqui, né? Que ficou muito ruim. Vou dar uma apagadinha aqui pra borracha. Esses detalhezinhos aqui acabou ficando, né? Na hora de tirar o fundo, ó. Posso ajeitar eles agora. Esse é o de menos, né? Pronto. Vou... Apaguei demais. Aí. Já resolveu. Ah, que bacana. Mais magro e com nariz novamente. Vocês viram que dois tipos de nariz diferentes, ó. Então dá pra brincar um monte aí com esse... com esse filtro, né? Então agora eu vou salvar novamente, né? Arquivo. Salvar como. JPG. Salvar. Substituir. 12. Ok. Eu vou fazer agora com outra imagem. Eu vou pressionar Ctrl O, né? Pra abrir. Ou você vai lá no arquivo abrir. É essa aqui. Já tá sem fundo também, ó. Vou dar um Ctrl J. Desmarco aqui o olho de baixo. E vou lá no filter. No filtro, né? E vem aqui em dissolver. Ou filter leak file se for em inglês. Ah, vou aumentar aqui, né? Vou colocar um... 80. Não, acho que ainda tá pequeno. 110. Melhorou. É... Não. 150. Tá aí. E aqui agora com o jeito, né? Pra não ficar muito estranho. Você vai diminuindo as medidas, né? Lembrando que tem que tirar o fundo antes, né? Porque senão, na hora que você mexer na imagem, mexe no fundo também. Olha, eu já diminuiu mesmo bem a medida. Eu não sei o que seria perfeito aqui, né? Eu vou deixar assim. Vou diminuir aqui também o braço, né? Porque... O resto não vou mexer. O resto não vou mexer. Por exemplo, vou colocar lá... Praia. Praia. E aí, aqui uma imagem de praia. Vamos ver como vai ficar. Vou salvar aqui a imagem, né? Vou salvar lá na pasta do Photoshop também. E vou agora dar um CTRL A pra abrir aqui a imagem. E vou pegar aqui essa peça aqui. Deixa eu voltar aqui pra... Aí eu pego aqui, arrasto pra cá e trago ela pra cá. Deixa eu voltar esse aqui lá pra cima. E aqui, agora... Como tá cortado o cabelo ali, ó. Eu teria que colocar ela assim, né? Deixa eu só diminuir um pouco aqui. Vou posicionar mais ou menos aqui. É... Só que daí cortou o cabelo ali, né? Aí a gente já sabe como corrigir, né? Vamos lá no filtro. Opa! Tem que antes confirmar. Filtro. Dissolver. No mesmo caso, né? Deixa eu dar aqui um CTRL mais, né? Pra aumentar o zoom. Agora tá muito grande. Vamos colocar aqui um 70. Tá grande, hein? 40. E vamos, ó... Completar aqui o cabelo dela. Olha só que bacana, ó. Você consegue refazer aí partes do corpo que foram apagadas, ó. Tá lá, ó. Olha só que bacana, ó. Você consegue refazer aí partes do corpo que foram apagadas, ó. Caso a gente quisesse até brincar aqui. Ó. Aumentar um olho, né? O nariz. Mas não é o objetivo aqui da aula. O objetivo é mexer aí com a parte, né? Das gordurinhas, né? Tá lá, ó. Já ficou mais bacana. É... Aí se você falar assim, ah, mas... Será que a luz que tá nela tá parecida com a luz da praia? Você pode mexer aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar um dissolver, não ficou legal. Vou clicar pra baixo, ó. Aí vai mudando... Aqui, ó. Escurecer não ficou bom. Multiplicação não. Não, não. Olha lá, ó. Nenhum ficou bacana. Deixa eu dar um Ctrl J aqui pra duplicar ela. Deixa eu agora tentar novamente colocar o outro efeito pra ver se vai melhorar. Olha lá, esse... Esse aqui, que é o... O clarear, parece que... Engana mais. Ah, não. Esse ficou melhor, ó. Cor mais clara. Achei que ficou melhor. Tá vendo, ó. Já deu um efeito mais bacana, hein? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Parece que o braço aqui, ó, não tá legal, ó. Olha lá que eu reparei. Então a gente já sabe corrigir. Vamos lá no filtro... Filtro... Dissolver. Opa, cliquei na imagem errada. Se essa aqui ou a outra, tanto faz. Filtro, dissolver. Olhando aqui, é difícil de ver ali, ó. Mas vamos tentar corrigir também, ó. É o bom de você jogar um fundo aí que você consegue perceber aí esses defeitos, né? Sem o fundo, é difícil de ver. Ah, já deu uma melhorada. Vou deixar mais ou menos assim mesmo. Ainda dá pra ver que tem uma falhazinha ali. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vamos lá de novo. Ficou legal. Ainda dá pra ver muito ali aquela... Aquela falha. Engraçado que olhando aqui é difícil de perceber. Acho que é mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Vamos ver... Já melhorou, ó. Claro que quase ninguém vai perceber, né? Mas... A gente quer fazer um negócio bacana, então... Tem que... É... Caprichar. Ó lá. Então... Já diminuímos as medidas aí. Caso você queira diminuir mais alguma coisa também... Você já sabe, né? Aonde fazer isso. Então... Em pouco tempo aí... Deu pra você... É... Ver como faz... Pra... Diminuir as medidas. Coisa aí que você faz em 5 minutinhos, né? Essas montagens, né? Lembrando que... Tem que tirar o fundo antes, né? Que senão... Não dá certo. Não fica legal. Beleza? Feito isso. Vamos salvar, né? Vou salvar aqui também como JPG. Ó lá. Agora ela ficou um pouco mais magra e... Tá na praia, ó. Agora é só fechar. É... Eu vou disponibilizar pra vocês aí... Esses arquivos, né? Caso vocês queiram aí usar alguma coisa. É... Aí dá pra você brincar bastante, né? É... Dá pra pegar uma pessoa... É... Mais gordinha, deixar ela mais magrinha. Uma mais magrinha, deixar mais gordinha, né? Então... Aí fica... A... A critério de cada um. Dá pra brincar aí um monte... Usando lá o filtro, né? Dissolver. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí da aula. É... Divirtam-se aí com as montagens, né? Não esqueça de ver as outras aulas do curso. Pra você aprender um pouquinho mais aí de Photoshop. E... É... Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. E... Ativar o sininho, né? Quando você clicar em se inscrever, do lado tem um sininho. É só clicar nele e ativar aí as notificações. Pra... Toda vez que a gente lançar aí uma novidade, você... Possa receber, tá? Dá um joinha no vídeo também. Pra nos ajudar. E não esqueça de ver os outros vídeos também. Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E... Valeu! Tchau! 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 Tchau!